Olá, bem-vindos a Recomendando Produtos. Meu nome é Hélio, e hoje vou mostrar para vocês, um super lançamento da BlackVial, tablet, Active 8 Pro. Vamos lá! Nesse vídeo, analisamos o tablet, Active 8 Pro da marca BlackVial. Para quem não conhece, a BlackVial é uma empresa chinesa, de smartphones e tablets potentes e robustos, que atua no mercado de tecnologia há mais de 10 anos. E nessa semana a marca estará fazendo o lançamento desse incrível aparelho. Há poucas semanas atrás trouxemos o lançamento da BlackVial, os calpé de 13, caso queira assistir, o vídeo estará no card e na descrição. Agora a novidade é outra. Embora continue na mesma pegada de tablets custo-benefícios, nós da equipe Recomendando Produtos, em parceria com a BlackVial, deixaremos o link do Active 8 Pro na descrição do vídeo. Se você acessar o link entre os dias 10 a 14 de julho, você estará levando esse super tablet por preço de celular básico. Isso mesmo, acessando o link entre os dias 10 a 14 de julho, você irá pagar em torno de mil reais nesse incrível aparelho. E ainda tem mais! Os primeiros 200 compradores, levarão para casa de brinde um teclado Bluetooth. Incrível né? Se caso você estiver vendo esse vídeo após essa data, acesse o link e verifique o valor. Pois no decorrer do vídeo você vai ver que esse tablet é realmente ótimo para seu preço. Então vamos conhecer esse aparelho que segundo nós da equipe Recomendando Produtos. É um Super Tablet! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você desenhar, colorir e ainda deixar o design do aparelho mais sofisticado. E claro, o protagonista do momento, o Active 8 Pro. Está disponível nas cores, cinza com detalhes em preto e cinza com detalhes em laranja. Possui design emborrachado nos cantos, para melhor absorção de impactos e melhor efeito antiderrapante. Preso ao tablet, encontra-se uma alça de almofada revestida em couro. Mais praticidade no manuseio. Seu sistema operacional é o Android 13, sendo o mais atual do mercado. Sua tela possui cores bem vivas, contraste limpo e nitidez nos detalhes. Sendo uma tela com 10,36 polegadas, com resolução Full HD+, e proteção Gorilla Glass 5. Excelente para assistir filmes, séries, e para você curtir seus games. O processador que roda esse aparelho é o MediaTek Helio G99. Sendo capaz de rodar aplicativos do dia a dia e documentos de trabalhos com grande facilidade. Além de rodar alguns jogos intermediários, como Free Fire, COD, Need for Speed, entre outros com gráficos bons. Se você gosta de jogos, o Active 8 Pro pode lhe proporcionar uma jogatina incrível. Falando em jogos, ele ainda possui função Gravar Tela, para você registrar suas partidas. Mais um ponto positivo, que faz o Active 8 Pro se destacar em relação a seus concorrentes, é sua capacidade de armazenamento. São 8 GB de memória RAM, que já é bastante coisa, e você ainda pode acrescentar mais 8 GB caso queira. Legal né? A memória de armazenamento também se destaca, são 256 GB de armazenamento. E como já mencionamos anteriormente, você pode acrescentar um cartão de memória de até 1 TB. Desse jeito você terá uma máquina imbatível. Sua câmera principal é de 48 megapixels. E sua câmera frontal é de 16 megapixels. Com a tecnologia ArcSoft, ele proporciona fotos mais vivas, com cores vibrantes e maior nitidez. A tecnologia ArcSoft possui o modo HDR. Para melhorar ainda mais a qualidade das fotografias. Modo Beleza Elimine imperfeições como rugas e tenha fotos ainda mais agradáveis. Modo Panorâmico Capture imagens em 360 graus. Modo Noturno Exclusivo para fotos à noite ou em lugares mais escuros. E se tudo isso ainda não for o suficiente, ainda conta com um modo profissional. Você irá tirar fotos surpreendentes com ele. E para finalizar a parte das câmeras, ele faz gravações de vídeos em 2K de resolução. Conta com uma super bateria, de incríveis 22 mil mAh. Capaz de entregar uma ótima autonomia para seus afazeres, lazer e diversão. Você pode trabalhar, assistir vídeos, jogar, navegar, fazer ligações e ainda assim terá bateria. Segundo a BlackVel ele entrega autonomia de até 1440 horas no uso básico. O Active 8 Pro, ainda conta com desbloqueio facial, muito mais segurança para você. Temos aqui o sistema sonoro Armand Cardon. Quatro super alto-falantes, que entregam excelente experiência de som. Som estéreo e de alta qualidade, escute cada grave de suas músicas, e assista a seus filmes com uma incrível imersão de áudio. A tecnologia inteligente da Armand Cardon disponibiliza 5 efeitos acústicos. Sendo eles, modo música. Modo filme. Modo jogos. Modo voz. Modo inteligente. Ei, já vai deixando seu joinha aqui no vídeo. Pois essa super promoção de lançamento que a Recomendando Produtos trouxe, já vale seu like. Vamos continuar. O Active 8 Pro, ainda conta com o modo PC. Basta plugar o teclado e o mouse, e pronto. Você terá um PC portátil em suas mãos. A eficiência de um PC e a portabilidade de um tablet, tudo em um só lugar. Vale relembrar que a Blackviel, irá entregar de forma totalmente gratuita um teclado Bluetooth para os primeiros 200 compradores do Active 8 Pro. Não perca essa. Garanta logo o seu. Ele possui mais alguns diferenciais, como, capacidade de operar em temperaturas extremas, suportando calor de até 60 graus, e frios de até menos 40 graus. Perfeito para qualquer lugar do planeta. Também conta com proteção militar 1000 STD-810H, tornando o aparelho resistente a quedas, chuva, areia e poeira, altas temperaturas e baixas temperaturas. E com a proteção IP68 e IP69K, ele pode ser submergido até 1,5 metros de profundidade durante 30 minutos. Então, você também acha que o Active 8 Pro é infinitamente melhor que um celular básico? Comparamos com um celular básico porque é essa faixa de preço que você irá pagar no Active 8 Pro, acessando o link que deixaremos na descrição. Lembramos que essa promoção de lançamento é válida entre os dias 10 a 14 de julho. Não vá perder essa chance! Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam aproveitar essa incrível promoção. Conte-nos aqui nos comentários o que você achou do Active 8 Pro. Deixaremos também na descrição, mais alguns dos incríveis produtos da Black Vial para você conhecer. Antes de ir embora, não esqueça de deixar um joinha, caso ainda não tenha feito. Inscreva-se aqui no canal! A equipe recomendando produtos agradece!